E aí galera, para quem faz pesca sub, ou mergulha no caso, é muito bom ter uma roupa dessa, por quê? Você ficando muito tempo dentro d'água, além de ficar enrugado, o frio também começa a bater. Essa aqui eu comprei para pesca, ela tem proteção no peito, são duas peças com capuz, da Cresce, 3,5 milímetros. Uma roupa muito boa, gostei, ela é o pincel, apesar de eu não ter mergulhado com ela ainda, mas assim, pelo que eu pesquisei, é uma roupa muito boa. Eu quero mostrar aqui como é que abre a fralda, você pega aqui, puxou para baixo aqui, está vendo, ela deu estralinha, ela já vai desconectar, eu apanhei bastante para abrir essa aqui no começo. Ela tem esse pino aqui, que encaixa aqui dentro, está vendo? Ele entra nessa parte mais larga, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ele entra nesse lugar mais largo aqui, e escorrega para baixo. Então o que acontece? Esse pino aqui, ele vai entrar ali na roupa, e você vai deslizar ele um pouquinho para lá, e ele vai encaixar. É bem prático, bem fácil, apesar que quando eu comprei a roupa, ela não vem explicando como que abre. Então por isso que eu apanhei um pouco. Então na hora de fechar a mesma coisa, você vai colocar aqui na roupa, nesse lugar aqui, onde ela encaixa, é nesse lugar mais largo aqui. Você vai colocar aqui, e vai, está vendo? Ele ainda tem um estralo na hora que encaixa. E na hora de desencaixar, você vai colocar a mão por baixo, segurar aquela peça, e puxar essa aqui para baixo. Aí o que vai acontecer? Ela vai desencaixar normalmente, bem prático. Gostei da roupa, uma ótima roupa. Até mais, valeu!